O que é isso? Realmente? Me desculpe, eu deveria ir, me desculpe, eu te incomodou Eu deveria manter o meu plano, encontrar uma família sem a sua própria Espera, me desculpe, eu posso confiar em você, mas deixe-me te conhecer, mas vou deixar você ficar alguns dias E depois eu posso confiar em você, talvez seja sua mãe Sim, realmente, eu deixe-me mostrar ali o seu quarto E aí E aí E aí E aí E aí